Encarando quem é ruim, indo aí pelos teatros, levando a verdade. Aí você tem que usar o cultismo, né? Com uma boa, uma boa meta. Histórico de bons relações. E onde Deus, onde negaram Deus. Pra você ir onde Deus é rejeitado, Deus não vai invadir, embora possa. Deus liberta. Pra você ir lá, salvar, levar a luz dele lá, você precisa de conhecimento muitas vezes, né?